A maioria dos brasileiros escolheu como presidente um ex-monteiro mecânico que nunca frequentou os bancos de uma universidade. Feliz ano novo, putada! Vê a blusinha na nada, não é? Você vai amar o vestido que eu trouxe pra você. Uma festa de 15 anos numa casa toda detonada como essa, não dá... Gua, pô. Me dá uma bebida. Alguém tá me estudando? Pois não, senhora. O Diego tá vestido de guriaca. Teu filho... Exatamente por isso, exatamente por isso. As tuas empregadas são umas abusadas, tu precisava ver como elas falaram comigo. Se fosse você, não deixava essa guria ficar aqui em casa. Esquece que tem um filho adolescente. O que que pode acontecer? Cuidado, Marcelo. Associa da tua vó. Um brinde ao nosso novo presidente da República. Não. Calma! Eu tô falando com você? Eu tô falando com você? Então, be quiet, que essa casa é minha. Prestou! É a última. Quer cabra? Merda nada. Ela tá completamente louca agora com essa história de mudança de governo. Tá dizendo que os pobres vão se vingar, que ela vai ter que ir embora. Mauro votou nesse Lula? O voto é secreto, Zé.